Música Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tua fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Minha alma viajante Coração independente Coração independente Por você corre perigo Tua fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Mar Six Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri